Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais vídeos do canal, entendeu rapaziada? Esse é um pequeno vídeo, entendeu? Porque, né? Só pra mostrar o fundo, né? Se você tá dando pra vocês verem, né? Não precisa, né? E é isso aí, entendeu? No cenário do canal, digamos, né? Eu vou gravar uns vídeos que eu vou gravar em casa Vou estar gravando aqui nesse fundo, entendeu? Mostrar pra vocês melhor, né? Aí, ó Esse fundinho aí, entendeu? Bacana Aí, os que fizeram a parada acontecer, ó Deixando as marcas aqui A mão do Guanê, do Gabriel e a minha que nem pegou direito Beleza, né? Mas ficou bravo, não ficou, rapaziada? Se liga Ficou bravo, hein? Eu gostei, rapaziada Gostei pra caramba E... Aí eu quero que vocês comentem aí, entendeu? Se vocês gostaram Qual foi a ideia de vocês, entendeu? Já tá aqui, né? Tá aqui conversando com vocês melhor um pouco, entendeu? Espero que tês pegando eu, né? Que tô gravando com a câmera traseira, né? Aí... O... O branco, né? O branco E o Gabriel que pintamos de manhã Aí no outro dia O desenho que a gente foi fazendo no outro dia, entendeu? Aí foi lá, maneiro Deixou... Deixou um pouco... Como é que fala? Secando a tinta, né? E aí... Passamos aqui, ó Pegamos uma fita isolante Marcamos Depois pintamos com a tinta guache, né? Daí que a de a tinta Nem cena de a tinta, né? Mas... Pintamos com a tinta guache Depois... Esperamos um pouquinho Tiramos a fita isolante, tudo E ficou assim Rapaziada, eu gostei Ficou bravo Fiquei felizão, entendeu? Não tem ninguém olhando, né? E eu animei, entendeu? Eu tava enjoado desse fundo verde aqui, ó Que o resto da parede Dos outros paredes Tão tudo verde Entendeu? Estão todos verdes, ó Aí eu enjoei um pouco, rapaziada Comecei a enjoar, desanimar Mas não Agora com o fundo novo, filho Agora esquece Tá bravo, tá bravo, rapaziada O bicho, entendeu? Meio que explicando, né? Entendeu? Como é que foi Só de ir pra mostrar o cenário mesmo Entendeu? E é isso, mano Inscreva no canal Deixa o likezão, entendeu? Fortalece aí no like, né? Comenta aí Se vocês acharam Entendeu? Mas eu acho Minha opinião importa, né? Que eu tava Mas eu quero a opinião de vocês também Valeu, rapaziada Obrigadão, brigadão